Quem aí na farmácia tem um cesto ou tem uma parte na prateleira, alguma coisa assim que tem oferta? Quais são os produtos que ficam lá nesse cesto de oferta? O produto baratinho, o produto mais ou menos, ele tá lá no cesto de oferta. E daí, depois, lá na farmácia tem também a área nobre da farmácia, não tem? Quais são os produtos que ficam na área nobre? Geralmente os dermocosméticos, não é mesmo? Dermocosméticos, fica naquela prateleira bonita, aquela prateleira exposta, depende da farmácia, tem até umas luzes pra destacar aquele produto. Não é? Não é dessa forma? Então, Farma, o que eu quero trazer com isso pra você? Você é uma marca, sua marca pessoal. A sua marca pessoal, ela tá lá no cestinho de oferta, com os produtos baratinhos, ou a sua marca pessoal, ela tá lá na área nobre da farmácia. Aonde que está? Eu quero que você pense. E aí E aí E aí